Meu cadeiro, o da... Interrompemos a programação para um aviso especial. Esse imbecil azul faz lives diárias na twitch.tv barra SMzinho. E se você está se sentindo cansado e está querendo fazer aquela gameplay de alto nível, eu sempre recomendo a ROX ENERGY e se você usar o cupola na AP vai ter 15% de desconto em todos os produtos. Lembrando que são energéticos de vários sabores, é só você escolher o seu e ser feliz. E finalmente as camisas do imundo acabaram de sair, então toda a linha de estampas está sendo confeccionada pela loja, loja.com.br barra SMzinho, então já entra lá para dar aquela averiguada e garantir a sua estampa, inclusive ficar ligado nas promoções e novas linhas que sairão em breve. E aí? 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 Tá nem, eu Anny? Uma vez você CK galera? Tá falando na missão? Eu tô na missão, eu tô onde? Tá em baixo sozinho provavelmente. Você foi por mais alguém vai ter que nobi Kita porra terra. Discute não. Discute não que você está errado. Bora sandfo, bora sandfo, bora sandfo. Tem convite que ele é menino né. E tem que pegar na mão e levar para atravessar a rua. Não, eu só repeti o primeiro ano só, viu, Bihan? Próximo objetivo localizado. Primeiro ano do ensino médio. Eu te dei uma única missão. Uma fucking caralho a missão. Uma equipe inimiga tá te caçando. Fica negra. Matou o nosso espinhato, viu? Placa de cachorro aqui. Placa de cachorro. Tá level 2 o negócio aí, viu? Corre. Corre. Os caras estão pra cá, eles estão pra aí. Eles estão pra trás, eles estão pra trás. É, eles estão pra trás. Estão pra trás, estive o localizado. Eu tô com... Termina essa missão, compra a caixa e vai em cima deles. Ó, tiro. Traz de subimento encontradas. Bom trabalho. Já vai, já vai. Depois dessa, vai pra loja, vai pra... O cara repetir a primeira série 12 vezes, eu acabo de ter que pedir a morte, né? Vitor, tô aqui. Vitor, pega um loadout sem sniper, tá? Só pra não ver um negócio. Tá, Vitor. Viu, Vitor? Sem sniper, só pra ver. É, ele já comprou o revive dele, velho. Foi nem pra porra do Gulap, velho. Não faz, velho. Ele não compra nem o Vart, velho. Nem o Vart da opção do caminho, velho. Ele repeliu. Maldito egoísta. Mano, ele tá de sniper, mano. Não, ele tá fudendo. Vitor, dinheiro, compra a porra de um Vant. Tem alguém por caridade do Senhor Jesus Cristo? Olha, ele tá de sniper. Compre vocês, joga essa merda! Ele está de sniper. Tem ali o dinheiro, eu tô sobriendo, rapaz. Eu não tenho loadout. Eu não tenho loadout sem sniper, Zampa. Eu não tenho loadout sem sniper, Zampa. Eu tô de sniper também, Zampa. Mais relógio. Fudeu. Não, calma então. Oi, eu. Tem eu? Mas olha lá. Deu? Não ruxa. Vant, ele faz um fogo antes de atirar nos caras aí. Não ruxa. Eles provavelmente estão nas caras do general lá, ó. Solta! Espera aí. Calma. Ele comprou revive, não tem, parço. Não, eu tô com o Vant. Então tem sim. Seu dinheiro lá pro menino. Vai, vai, vai. Sobe esse Vant ali. Lá na frente. Ah, rapaz. Tem gente aqui. Tem gente aqui. Tem aqui, tem aqui. Tem aqui. Tem aqui. Ó, o Vitor já entrou em engage maluco, tá? Realmente a Grap tá meio podre aqui, Zampa. Eu boto com você. Hárcio. Hárcio. Eles já entraram no engage ali, Hárcio. Mas tá fudido. Ele não vai conseguir mais parar de atirar em quem ele tiver visto. Ó, derrubou. Tem gente aqui. Hora de atacar. Aqui é atacante 3, salto claro. Ataque iminente. Tá rodeando aqui. Terminei, Vitor. Cadê o outro? Não foi dessa vez. Não sei. Eu joguei atacar aqui pra poder dispersar. Ele se pá vai passar ali pra um trás, ó. O cara tá aqui no meio. Cuidado aí, Vitor. Vai, Tomei. Tá de lado em mim. Tá em mim, mami. Aqui, ó. Eu vi, eu vi. Colete. Cadê essa caçada? Cadê a caçada que eu tô vendo? Cadê essa porra? Tá em cima do Vitor. Levou colete lá no fundo. Tá em cima de você, carai. Cadê a caçada? Zanfa, olha pra tua esquerda. Eu tô vendo. Eu tô ligado. Eu tô ligado. Aqui, ali, ali, ó. Socorro, 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 coxa. Ah, mano. O Vitor, velho. O Vitor, velho. A mula, mano. Falei. É muito mula, meu Deus. Ele não vai conseguir brigar duas brigas. O Vitor não consegue desenguejar. Eu tava ajudando a rocha nação pro cara. Eu não achei a caçada. Eu acho que ele tá de gosto, Zanfa. Eu matei a caçada. É, matou a caçada. E a caçada lá, rodando, virando pra caralho. Você matou a caçada. Meu Deus do céu. Vai tomar no cu. É, a caçada rolando ali ainda. Do meu lado. A caçada vem com a cabeça. Dois aqui, ó. Eu pareço fofão. Dá um jeito neles. Dá seu cu. Eu comi o tomutão, filha da puta. Colete de novo, Zanfa. Nossa, eu errei o dinheiro. Filha da puta não morre, não, esse caralho. É mais dois, velho. Tem três caras ali raros. Tem dinheiro. São três? É. Zanfa, recusa, Zanfa. Eu já fugi. Zanfa, Zanfa, Zanfa. Tô morto, Zanfa. Eu sei. Eu sei que você tá. Meu Deus do céu. O cara tá naquela casinha azul, viu, Zanfa? Na esquerda. Viu, Rárcio? Na sua esquerda ali, ó. Aí. O cara me matou dali, ó. O cara me matou dali. Você ligou? Caralho. Espera, Rárcio. Não vai. Não tem, não. Foi esse cara que matou daí, ó. Era outro time. Não vai. Não entra nessa porra. Meu Deus do céu. Era outro time. Aí, beleza. Aí, ó como ele morre. Ele morre assim. Aí, a culpa depois é minha. A culpa é do azul. Aí, agora, Zanfa. Fale mal dele agora. Ele é uma muda. Maconheiro se defende. Ele é uma muda. Maconheiro se chupa, né? Todo mundo erra. Todo mundo erra. Todo mundo erra. Aí, você pra falar mal dele. Todo mundo erra. Sem um bagulho constante. É que é um problema. Dê o cu a ele. Aproveite. Veja a boca dele. Olha aí. Meu Deus. Acerta o cara. É quatro cara, meu irmão. Quatro. Fucking cara. É o outro time chegando. Não, é mais quatro. É o outro time chegando. Sai fora. Sai fora. Sai fora. Meu senhor amado. Olha esse homem. Olha esse homem jogando. Olha ele atirando. Olha ele. O Zanfa. O Zanfa. O Zanfa. O Zanfa. Ele gastou o dinheiro do... Sim. Comprando o Revive. Sim. Chegou no Gulag e morreu. Não é foda? Sim. Sim, é isso que eu tô falando. E eu já avisei pra vocês. Ele não dá conta de dar desengage. Eu vou pegar minhas coisas, Zanfa. Ele não dá conta de dar desengage. Alfa. Você tá correndo pra aí. Por quê? Pra fugir daquias caras ali atrás. É, eu queria pegar minhas coisas, né? Vai pegar lá. Nada em pé. Só tem dois times. Não dá pra voltar lá não. Não dá pra voltar lá não. Nessa loja aí, compra um. É. Comprar um, compra você. Só você morreu. Você morreu não, né? Você tá vindo de onde? Não, mas eu ó... Gulag eu fiz. Minha pata eu fiz, meu amigo. Gulag eu fiz. Tomei demais. Zanfa morreu, Zanfa morreu, Zanfa morreu. Morri não, morri não. Pega, pega. Morri, morri. Eu morri, eu morri. Tem muito cara atirando em tu. É, eu morri, morri. É muito cara. É o time inteiro que chegou aí. Ainda tem Gulag, tá de boa. Vamo pro hospital. Vou pegar o Carpico ali. Acabou. Quantos carpicos passando ali? Fica peste. Mas eu fico ali passando. Irado num prato, velho. Arsson, pega aquele Carpico ali, Arsson. Pega aquele Carpico ali, Arsson. Pega aquele Carpico lá pra roubar o Zanfa. Vou lá, vou lá. Vou dar no hospital. Peguei o carro, peguei o carro. Eu dirijo. Vem cá chegando. Zona segura realocada. Cara, eu então, MW. Não deu tempo, né, velho? Eu fui surpreendido. O relógio tá correndo. Segue até o alvo. Eu fui surpreendido pelo cara. O Zanfa. O Zanfa. O Zanfa. Almoço é essa hora? Sim, eu morri pra salvar o Azul. Eu sei. Eu vou lhe salvar, Zanfa. Calma. O Zanfa tá aqui feita bubônica aqui no meu espinhaço, velho. Claro sim, ô Zanfa. Que eu vou jogar o 2042, o Battle Beast. Ô Zanfa, tu vai jogar hoje ou ano que vem? O Zanfa. O seu companheiro de equipe tá acabado. Meu Deus, mano. Morri pra um bote. Tem que comprar... Ó, isso como sempre. Tem que comprar um homem. É, eu mereço. Eu mereço que eu morri pra um bote. Morro de um cara pior com o Vitor, velho. Aí você não me ajuda, né? Pega essa porra. Vitor. Ai. Meu irmão, eu quero pegar perto da caixa. Rapaz, velho. Tu tá apanhando com uma caixa. É, eu não consigo pegar extra merda não. Pega essa caixa de munição aí, ô Mazela. Tô tentando. Tô tentando. Porra. Pegasse... Peguei não. Desapareceu mesmo. Uma... Oxe. Não, é organizadinha, viu? Peguei uma metralha aqui mesmo. Rapaz, eu peguei uma aqui também. Organizada, velho. Cara, dá pra gente comprar o Lodalto aí se a gente só organizar direitinho. Todo mundo junto. Ok. Aí. Adoc. Rebola o dinheiro. Vitor, rebola o dinheiro. Homem. Compra ligeiro porque o Zanfão foi lá pra peste. Não, eu pego o helicóptero aqui pra fazer a lupa. Meu Deus. Próximo. Dá uma caua e ele faz o contrário. Maconheiro. Eu caguei. Eu caguei pra você, meu irmão. Só sigo o caua aqui do Harcio, velho. Você tá doido? A única caua que eu sigo aqui nesse time aqui é o Harcio. Beleza. Você pra mim, bosta é a mesma merda. Beleza. O cu. Aquele negocinho que faz... Veja ele. Uai. Beleza. Daria, mas pra você não. Meu boneco... Cara, eu nunca... Eu nunca... Quem poderia, por favor... Por favor... Por favor... Me explicar o porquê. Eu não consigo seguir o porquê. Eu vi, eu vi. Eu vi, eu vi, gente. Vai na caixa. Ó, atrás ali, ó. Atrás da loja. Dentro do estádio tem gente. Dentro do estádio tem gente, ó. Menino... Avisei. Levei na testa. Avisei. Zanfa, zanfa, zanfa. Não, pera aí. Eu tô tentando estudar a localização do bagulho. O Vitor... Vitor, você tá olhando pro cara lá? Pelo amor de Deus, mano. Vitor, fala comigo. Tô! O cara tá lá? Não. Tava ali, ó. Ele matou, matou? Não. Era uma Rose. É, acessou na minha testa. Vitor! Olha o cara aí, desgraça! Marca. Não consigo ver, não. Não consegue ver, mano. O cara me atirando, ele não consegue ver. Ah, eu não tava conseguindo ver o cara que tava ali atirando, cara. Eu não tava conseguindo ver o cara que tava ali atirando, cara. Eu tô de cover. Meu Deus, eu... Tá tudo bem. Espera um pouco. Derrubei um. Não tô olhando. Eles tão lá no verde. O Vitor tem que correr lá, ó. Corre lá. Eu vou no Vitor, eu vou no Vitor. Olha pro verde. Tô olhando, tô olhando. São três, eu vi. Pelo menos. Tem um cara que não tá... Acho que aqui em cima tem um cara. Cuidado que a Rose que nós não matou. Aqui atrás, lá. Atrai, mazela. Atrai, mazela. Cobramos um aqui. Em cima, em cima, em cima, em cima. Colete. Tu caiu, Vitor. Eu... Saiu do mazela. Me faleceu. Olha o mazela. Ah, esses cara é gosto. Só pode ser, velho. Não é impossível. Mas do outro lado tá abaixando a égua, velho. Boa. Não é impossível. Atrai, na frente, todos os lados, velho. Os cabos tão dizendo que esse Vitor aí é burro demais. Hum, eu fui olhar pra frente. Caralho, eu levei stun ainda, velho. Nossa, os caras jogaram stun. Um, dois. Ah, é o mesmo time, porra. Ah, esses caras é ghost, caralho. Esse Kakaroto aí é o mesmo time lá que me matou lá em cima. Que chegou na agenda de third party lá em cima. Tá. Foi? Foi, Kakaroto aí, ó. Volta aí, pô. Volta aí pro lado da mão. Cadê o Bihão? Tá chegando um time, viu? Oxe, já tô vendo aqui, ó. Todo mundo, rapariga puta e viada. Suprimentos prontos pra colher. Porra, eu tô com o dele aqui, meu time. Tô com dois mil reais. Dá pra ir brincar aqui, ó. Véi, essa linha de prega é safada. Só tem 20 tiros, velho. Quando o cara se empolga até o outro lado. Tá tirando, acabou. Rárcio. Eu? Ai, meu Deus do céu. A gente vai comprar o loadout, a gente vai fazer uma play do caralho. Vira aqui. Vira aqui. Vira aqui. Vira aqui. Vira aqui. 4 mil. 4 mil reais. Preste atenção, tá? Vim, vamos pro objetivo então se a gente vai comprar a caixa. Mas... Calma aqui, calma aqui. Aonde? Cadê você, mamã? Vem pra casa. Aqui, 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 aqui. Eu tenho uma faca. Vem pro Vitor, viu? Vem quando o cara se empolga essa peca. Errei. Acaba. Derrubei um talibã aí, viu? Boa. Matei, 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 matei. Beleza, gameplay, tô dentro. Vem pra janela, vem pra janela. Ah, tem mais, mano. Dois lados. Vou dar uma facada. Tá dentro do galpão, Vitor. Facada. Tá aqui em cima, mano, na janela. Sobreviveram para que ela não tenha mobilização. Sobreviveram para que ela não tenha mobilização. Tá aqui em cima. Dois. São dois. O seu companheiro de equipe foi enviado pro Gulag. Eles vão lutar por uma chance de remobilização. O seu companheiro de equipe tá no Gulag. Se sobreviver... Pode remobilizar. Fazer essa tapagada! Rapaz! Bicho! Se eu trabalhasse em circo... Alvo derrubado! Alvo derrubado! E ia dar tudo certo. Entendeu? Só faltou acertar, mas... Agora os caras pegam umas brigas nada a ver, velho. Não, não ia ser rampeira não, filho de rapariga. É rumbeirinha. Rampeira é rapariga, ô Patinho. Rumbeirinha é rapariga sem... Entendeu? Sem se envolver com os caras. Só rapariga de cinco mesmo. Matou. O Zanfa morreu que eu nem ouvi, nem entendi mais nada. O que aconteceu, Zanfa? Pelo menos uma vez, a porra do Gulag eu tenho que ganhar. Olá, ué. Mas cai na lupa, dá certo? É, na lupâncio, na lupâncio. Tô caindo lá. Não, mas o Zanfa morreu lá. Esse é o problema. Foi? É, ué. Ele já tá indo, velho. Igual um foguete. Olha, é um tubarão mesmo. Vai pra frente e foda-se. É isso, vamo, Victor. Temos uma missão, Horst. Vamo pra lupa. Vamo pra lupa. Vai, é o tubarão. A gente tem uma missão, Horst. E ela é simples. Simples e direto. Só vamos, só vamos, só vamos. Vai dar certo. Tá? Aí, pronto. Ela é simples. E eu trabalho com missões, tá? Cara, é simples, né? É, pô. Cadê o Mazela? Tá morto, né? Fica aí conversando bosta. Tá morto? Não, aí. Calma, quer me fuder, me beija. Quer me fuder, me beija, mano. Em vez de dar tiro fica conversando merda, filha da puta. Não, aí... Tô até de ligar uma conta que eu fiquei puto. Opa. Pegou o Muricy aqui. Vai. Oh. Dá pra gente comprar, dá pra gente comprar o lastmo, velho. Dá pra gente comprar o lastmo agora, velho. Dá pra gente comprar o lastmo agora, velho. Porque o Zanfa tá longe. Você consegue chegar aqui, Zanfa? O Zanfa tá ouvindo aleluia, velho. O Zanfa tá lá na peste. O Zanfa tá ouvindo aleluia, velho. Ele ligou, ele ligou o modo aleluia, ó. O Zanfa tá ouvindo aleluia, meu irmão. Deixa eu olhar aqui no live dele. Ele tá na moda aleluia. Mete pra cá. Ah, ele tá vindo, ele tá vindo. Vamos caçar uma loja. O Zanfa tá ouvindo aleluia, né, velho? Ele tá vindo buzinando igual maluco. Ele tá na aleluia, pô. Ele tá na aleluia, velho. Ele tá na aleluia, velho. Meu Deus. Vamos pra loucura, velho. Aleluia, Zanfa! Zanfa! Desliga essa aleluia, Zanfa! Ele desconectou ele do Zanfa e ele não ia voltar, não. Hã? Você tá querendo namorar ou arrumar molecão? Desse é o jeito. É, eu sei que o Zanfa tá ouvindo aleluia. Infelizmente a gente já... Cara, o Zanfa... Pera aí. Consigo subir escada? Tá bugou. Tô fora, Patinho. Dá banho de merda em cobra, não dá certo, não. Só ouvindo aceito isso aí. Tô fora. Dá abominando essa bagunça, não. Não. Cadê o Zanfa, velho? Aí, o Zanfa tá por aí no mundo, né, velho? Já dava pra ter um loadout, mas... Ele tá por aí. Bora, vem pra cá, vem pra cá. Só que a gente entende, entende, entende. Vou comprar a caixa de munição, tá? Vant inimigo acima! Não vai dar pra comprar o loadout, não. Vem. Tá bom não, Vitor. Tenta sair daí. Tenta sair daí. Eles tão com a visão bem aí, velho. Dá pra ver você todinho. Vamos embora. Ele vai brigar. Você quer uma missão, Vitor? Compre aí o... Compre aí o negócio aí. Que? Ai! Vant inimigo acima! E compra o Vant depois. Vant e assalto. Caixa de aerobabéns aliada a caminho. Vant, homem! Ninguém mata! Meu Deus! Pega ele! Vant inimigo acima! Pega! Meu Deus! Cara, eu acho que... Eu acho que dá, mas... Tem que ser um corre muito louco aqui. Pera aí. Pera aí. Vant inimigo acima! Eu lembro que tem como... Uh! Dá não. Dá não, pô. Não dá? Tá, pô. Tem como subir. Meu Deus do céu. Nós vamos morrer enganchados. Calma, calma, calma. Eu peguei. Eu só quero conseguir botar perto da roupa! Conseguiu pegar vocês? Não! Pula aqui na gradinha. Pula na grade amarela e sobe. Zanfa morreu. O Zanfa tá em outro jogo nesse momento. Quem precisar do Zanfa? Esqueça, mano. Tava atirando do roxo lá os caras, ó. E aí? Ui! Esqueça, tá? Ai! Rapaz, tu ninja! Compre ele aí. Compre ele aí. Ui! Eu vou comprar ele não, que ele não tá falando com a gente. Falta o dinheiro pra comprar um... Trés rentinho, trés rentinho. Dá pra comprar a placa. Tá? Trés rentinho, trés rentinho. Dá, 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 dá. Tá vendo o cara aqui, ó. Dinheiro, dinheiro, dinheiro. Trés rentinho, trés rentinho. Olha lá, lá, lá. Olha pro verde. Olha pro verde. Nesse rumo aí que tem gente. Peguei placa. Ui! Passei placa. Preciso de cobertura! Pra cima! Tô chegando aí perto de você. Ele não viu. Não viu o cara não. Ele não viu o cara não. Ele não viu o cara. Pra dentro, tá dentro. Tô. Tô safe, tô safe, tô safe, tô safe. Tô safe, tô safe, tô safe. Ui! O cara atrás do C aí, Harrison, atrás do C em cima aí, velho. Eu vi. Tem outro time aqui, ele tá brigando. É, velho, gosto contra gosto, meu amigo. Volta pra dentro do galpão. Fudeu, acabou. Vou ficar aqui acocado. Esperando. Caralho, pera aí, tem três times na gente, é isso mesmo? Tinha todo mundo aí, meu amigo. Meu irmão, três times é bravo. Meu amigo. Vai mirar diretamente aqui, você quer apostar o quê? A gente sabe agora se você gosta. Você também botando o laser ali, a galera vai saber, né, velho? Não, não vê não, mas essa mira aqui. É, não vê não, o laser não, o laser é invisível. A função dele é pra não aparecer mesmo. Meu Deus, eu vou pra onde, Jesus? Vai cagar alguma coisa aí, vamos. Vamos morrer, mas ela, vamos morrer, velho. Tranquilo. Não, não vamos morrer não. Tranquilo. Tem recurso. Tem cara aí em cima, né? Você vai jogar com a gente agora, Zan? Vou ficar ouvindo aleluia. Não, toma no cu. Deu? Homem lento, Zan. Homem lento, homem lento do caralho, homem lento do caralho. Lolob, ô... Porra. Porra, Arsia.